MÚSICA A loja Nova Era Games já está realizando a pré-venda do PES 2020 e do FIFA 20 O preço que já é baixo fica ainda menor se você utilizar o cupom de desconto MANUELBA Então vai lá e garanta já o seu pelo menor preço da internet Corre que é por tempo limitado, o primeiro link na descrição Bom galera, como eu falei pra vocês no começo do vídeo, vocês viram aí, vocês estão vendo de fundo O trailer sensacional que a Konami soltou quanto ao Pro Evolution Soccer A maioria dessas novidades eu já trouxe pra vocês anteriormente Antes mesmo de ser anunciado, vocês já sabiam né galera, porque eu já falei pra vocês Mas vocês estão vendo e eu vou ir comentando um pouco por cima do trailer, ok? O vídeo pode ser um pouco lento, não pode ser um pouco demorado Porque apesar de ter tantas informações, são informações que eu já até trouxe pra vocês anteriormente Então não é tantas coisas assim muito diferentes do que todos nós já esperávamos, não é mesmo? Então bora lá mano, vamos começar a citar um pouquinho sobre as primeiras coisas que foram aparecendo Eu vou citando ao vivo com vocês, olha aí ó, mostra um pouquinho sobre as séries do clube Os internos do estádio que foram as imagens que já foram liberadas também A sala de coletiva de imprensa, o vestiário que também tá sensacional, muito bacana Eu já vi esse trailer, mas eu meio que vou fazer um react aqui Eu vou comentando por cima que vocês estão vendo Olha ó, mostra aquelas referências entre Barcelona e o E-Pass Vou mostrando imagens galera, de técnicos sim Entre os técnicos legends, que temos o Guilet, o Romário, o Zico, o Bebeto Também temos o Maradona, o Johan Cruyff Temos muitos técnicos, temos o Matal, o Roberto Carlos também que vai ser destacado no trailer Então temos muitas opções de técnicos Acredito eu que eles já mostraram todos Se eu não me engano, é o Romário, o Zico, o Matal Também temos o Guilet, o Johan Cruyff, o Maradona Também temos o Roberto Carlos, se eu não já citei né, se eu já não falei ele Mano, tem até um monte de técnicos, agora não me vem à mente todos eles né galera Mas temos muitos técnicos para utilizarmos como... Não, temos muitas lendas para utilizarmos como técnicos Eu não sei se o Ronaldinho também será jogável Se todos esses caras que são lendas dentro do jogo serão jogáveis Porém, não todos eles foram sacados, eu acredito que sim Eu acredito que poderá usar o Raí como técnico Eu acredito que poderá usar o Ronaldinho mais nesse primeiro trailer E nem nas primeiras imagens foram liberadas, ok? Bom, aí vai mostrar aqui, mostrar todas as histórias Os enredos da história, decisões para ser tomadas Experiências de técnicos realistas Mano, muitas coisas sobre a nova Master League né galera Que teremos em relação ao game né galera Como vocês sabem, eles estão dando o nome de Master League remasterizado Aí mostra aí Improved Manager Models Que é sim, provar, é tipo, modelos de técnicos né galera Que primeiro mostra que vocês terão liberdade de escolher as roupas deles Sim, vocês terão liberdade, como eu falei para vocês anteriormente né Eu falei para vocês há muito tempo atrás Que teremos ou terno, ou uma camisa mais... É, um agasalho, ou uma jaqueta Vocês terão a opção antes de escolher a roupa do treinador É claro também, vocês terão a opção de escolher a aparência do seu treinador Tipo, escolher um Legend para começar como treinador E alguma equipe da sua escolha E teremos muitos técnicos né pessoal Vocês estão vendo aí na tela a maioria deles que estão sendo destacados Mostra também algumas cutscenes né pessoal De treinador, que vocês terão mais interações Com os seus diretores técnicos, com os seus jogadores Entrevista de imprensa Tudo isso muito sensacional né galera Aí ó, vocês podem ver que aí nessa cena né Eles destacam sim a pergunta do treinador Do repórter para o treinador E vocês escolhendo uma das três respostas Isso é sensacional véi Agora isso irá influenciar diretamente na sua história, na sua carreira E ó, mostra mais algumas imagens né galera De reuniões e tal Eu acredito que essas coisas também serão personalizáveis Vocês também poderão é... Fazer escolhas né, para influenciar Tipo, na interação com os seus jogadores Com o diretor técnico Então vocês poderão fazer escolha para influenciar em tudo Em todo o enredo da história, em todas as situações diferenciadas Vocês terão sim liberdade para escolher E agora também ó, negociações de transferências Mostra o valor dele do mercado Beleza, como vocês viram ali Pelo que parece terão mais transferências mais realistas Como eles já disseram no primeiro trailer E que foram liberados E vocês estão vendo na tela galera Aqui ó, vocês estão vendo o Johan Cruyff Com o Griezmann né galera Que aparentemente ele executando a transferência do Griezmann Para o Barcelona Ele recebe seu jogador no CT Eu não sei se isso foi após Ou ainda quando estava em negociações Eu acredito que foi quando eles iriam negociar Como é no FIFA aparentemente né galera Que o jogador vai lá Visita seu escritório E vocês negociam Então eu acredito que é uma coisa semelhante né galera Que o Griezmann foi lá no CT do Barcelona Para negociar com o clube né Para ver se ele vai ou não para a equipe Ou talvez já tenha fechado né Aí eu não sei Aí ó, também mostra os técnicos né galera Pré-temporada mano Sensacional né galera Mostra que teremos mais treinamentos E pelo que parece Como eu falei para vocês Os treinamentos estão com mais impacto Nesse PES 2020 Que é o que precisa mesmo né galera Isso é bem legal E bem interessante E aí está o menu né galera Que é sensacional cara Olha esse novo menu dinâmico né mano Que mostra assim As suas próximas partidas Os dias e também o estádio em que será jogável Mostra o As informações ali na tela em destaque Mostra também a tabela do lado E ali embaixo pessoal Como eu falei para vocês No vídeo passado Teremos sim torcedores Sim Que são seguidores É na sua Na sua rede social Vamos supor Como vocês estão vendo aí Sendo representado do Milan Aí ó Aumentando o número de seguidores Na página do Milan E embaixo O official partner São sim os seus patrocinadores Personalizáveis Que também estarão presentes Ali embaixo E também na sua tela De coletiva de imprensa Mano Incrível Sensacional Aí ó Derby match Que são sim os Como eu falei para vocês No vídeo passado É a rivalidade entre as equipes Isso terá com mais impacto Como eu falei para vocês Eles dificultarão Não só nas negociações Diretas Mas também nas partidas Será algo mais pegado A rivalidade estará com mais impacto Como eu falei para vocês Isso no último vídeo Que eu falei sobre a Master League Que se eu não me engano Foi antes de ontem né galera Então sim As rivalidades estarão com mais impacto Nesse PES Isso é bem mais legal né E aprimenta ainda mais Todas as disputas E aí ó Mostra pelos dois lados né cara Mostra pelo lado do Milan né Que está sendo representado Como Guilherme E também pelo lado do Roberto Carlos Que é o técnico Da Inter de Milão galera Você pode ver que eles estão Mostrando todas as coisas Tipo Se você vencer um clássico Pode deixar o ritmo Um pouco mais para cima O ânimo um pouco mais alto Como é na vida real né galera Se você perder o clássico Pode deixar tudo Um pouco mais denso né mano Como vocês estão vendo aí Sendo representado pelo Roberto Carlos Tanto nos vestiários Quanto nas entrevistas coletivas E aí ó Também mostra aí galera Mais algumas cenas Do Barcelona né Vem sendo Mais algumas cenas Extra campo e tal Mais algumas animações Interessantes Totalmente foi uma vitória né galera E depois é A entrevista coletiva Pelo que eu vi galera Vocês terão entrevista coletiva Em todos os jogos Porém vocês terão a opção De entrar ou não entrar Na entrevista coletiva Isso foi pelo que eu vi Assim rápido Eu não tive muito tempo Para acompanhar as lives Porque eu sei que o jogo Já vazou Como eu falei para vocês ontem E estou fazendo live Do jogo final né galera Mas eu não tive muito tempo Para acompanhar essas lives Porque eu estou muito ocupado Ultimamente Então eu não tive tempo Para acompanhar elas Então eu não sei Muito basicamente O que foi mostrado Ok Mas deixa aqui nos comentários Né galera Quem sabe eu traga um vídeo Amanhã falando sobre O jogo final né mano Que eu vou tentar Pesquisar um pouco mais Para fazer um vídeo mais completo No dia de amanhã Mas vocês estão vendo na tela Aí ó Mostram um pouco sobre as respostas Que serão dadas Na Master League Isso é sensacional né galera Olha ó Mostra também ali Um discurso motivacional No No próprio vestiário né galera Aí ó Mostra mais alguns lances Sobre algumas partidas Sobre o poderoso WePass Né pessoal E aí ó Mais algumas cenas Que serão incluídas Mais algumas cutscenes Cara a Master League Esse ano Vem para revolucionar mano Sinceramente Eu não esperava tanto assim De um modo né galera Porque parece Uma vida sensacional galera Acabou o trailer E eu meio que fui vendo Aqui ao vivo com vocês Eu vi Tinha visto ele uma vez Rapidinho E agora eu estou vendo Aqui mais lento Para eu conseguir Analisando vocês Todos os pontos Todos os pontos do trailer Eu consegui analisar Mais ou menos para vocês O que vocês acharam Vocês curtiram Mano eu achei sensacional Esse trailer Me deixou muito mais animado Do que eu já estava Mano eu te juro Mesmo de tudo que eles falaram Que seria a Master League Remasterizada Com muitas novidades Eu não esperava tudo isso mano Tudo isso eu não esperava Em diferença de um ano É muita novidade Eu sou muito ansioso Para jogar esse modo Principalmente Para jogar na série B Que é o que eu pretendo fazer Na série B do Brasileirão Vai ser algo Sensacional O pessoal Olha aqui Quais foram as suas impressões Sobre a Master League Você curtiu? Você não curtiu? Acho difícil você não ter curtido Levando em consideração O PES 2019 Você curtiu com toda certeza sim Deixa aqui nos comentários Quais foram as suas impressões Sua percepção Sobre esse modo Do que você espera Sobre a Master League Sobre o Rumo a Estrela Sobre o MyClub Deixa aqui que eu quero saber também Beleza? Amanhã eu vou tentar fazer um vídeo Falando sobre o jogo final Que foi vazado Vou tentar precisar um pouco mais Do que foi mostrado Nessas lives Então fica de olho no canal Bom pessoal Vou ficando por aqui Deixa o seu like Se inscreve no canal Para não perder mais nenhuma informação Até a próxima E falou Oh Tchau, tchau